Bom dia, bom dia, bom dia, vamos começar mais um vídeo pelo canal, eu tô saindo aqui do post, tá mó agonia já, ó O cara parou aqui, não tô conseguindo sair, não sei se dá pra ver no retrovisor, mas tá A conta certinha, passamos Entre mortos e feridos e salvados em todos É o seguinte, hoje é o dia, né? 5 e meia da manhã aqui, já tá claro, o sol já nasceu Vamos simbora entregar essa danada, essa caixa d'água irrigante aqui, que tá bom, cansei dela já Ontem eu abasteci ali, coloquei 180 galões de diesel, tentei pegar também o DEF, mas a bomba tava com defeito Depois eu tenho que parar pra colocar DEF, porque tá metade do tanque Eu dobro-se à direita se eu quiser, você não manda em mim E isso, Sérgio, tá bravo, Sérgio? Hum, tranquilo Então é isso aí, hoje é o dia que a gente vai fazer a entrega e o Blue Beacon, mas não dá tempo de lavar o Camilo agora, né? Tem um azulzão ali, ó Corra linda, rapaz A baixinha tá dando grau ali, a moça fica passando pretinho no pneu É, engraçado, né? Mulher aqui e a moça Que massa Mas é isso aí, acompanha que falta pouco pra chegar, falta 90 milhas pra chegar lá Vou chegar no horário marcado, graças a Deus Fazer a entrega e ficar vazio pra próxima De volta aqui, a gente tá contornando Phoenix, no Arizona Isso aqui é a rodovia que contorna, faz você passar por fora de Phoenix, né? Eu não vou passar por Phoenix essa hora, que eu não sou louco, né? Eu ia pegar uma porrada de engarrafamento E o GPS tá dizendo que a gente vai chegar lá de 7 da manhã batido Então eu não posso tá me atrasando, nem café da manhã tomei, só vou comer mais tarde E vamos nessa Falta pouco, falta apenas 40 milhas pra chegar lá Tá dizendo que eu vou chegar lá de 7 horas 7 em 1 Vou chegar 1 minuto atrasado Ó, essa aqui é a Interestadual 10 aqui, indo pra o oeste em Phoenix, né? E essa também vai lá pra dentro de Phoenix Foi por isso que eu não quis pegar ela lá pra dentro de Phoenix Porque, tá vendo que o fluxo já aumentou bastante Em comparação a outra Por isso que eu contornei, que eu não posso me atrasar, né? Aqui vai e volta tem uns engarrafamentos monstruosos Principalmente do lado de lá, do lado já tá bem devagar também Ninguém deixa eu trocar de faixa aqui, não Aqui o cara tem que ligar 7 e ir Se ficar esperando a boa vontade Ninguém vai ter essa boa vontade, não Eu vou ficar aqui mesmo, é melhor que ter mais espaço no acostamento Muito carro, muito caminhão Tirei a peça pequena aqui agora E depois, assim, a peça grande O cara diz que, ah, cheguei cedo O carro do agendamento, do crane, né? Da... como é que chama? Crane, é... Ah, do guindaste Mas não, os caras vão descarregar com o forklift É só pra encher o saco do motorista mesmo, tá vendo? Mas é isso aí, chegamos Vamos descarregar e ficar vazio pra próxima Já conectou a corrente aqui atrás Vou conectar lá na frente agora Tava ajudando o rapaz a conectar Vamos ver no que vai dar Agora vai colocar aqui na frente E eles vão levantar E eu vou sair com o caminhão Terminando de guardar as coisas aqui Eles vão deixar aqui, ó Todo equipamento que eu trouxe Além do silo, né? Ainda tá aqui as outras duas partes que eu trouxe também Tá tudo guardadinho aí Deixa eu mostrar uma coisa pra quem pensa em trabalhar com o lowboy Ver a quantidade de equipamento que eu vou guardar aqui Tudo isso aqui Tava nessa carga que eu trouxe Então isso aqui é um recadinho pra quem pensa Pra quem pensa em trabalhar com o lowboy Que todo esse equipamento aqui Não vai, tipo, o cara estala o dedo e amarra sozinho na carga, entendeu? Quem pensa em fazer isso tem que ter coragem De aguentar esse modo de equipamento pra colocar Ter cuidado pra não machucar a carga, tá? E também ter cuidado pra não se machucar, né? O corpo Senão não consegue trabalhar Ó, e lembrando Aqui o dia tá bonito, né? Não tá quente eu botei esse casaco aqui Porque já tá sujo Já não queria sujar a roupa limpa Mas se tiver quente É no calor Se tiver frio É no frio Lá Quando eu amarrei essa carga aqui lá em Nebraska Tava chovendo e muito Vocês tem que considerar isso aí Quem pensa em trabalhar Paga bem, paga bem É bonito o conjunto? É bonito, certo? Você conhece vários lugares lindos? Conhece Com certeza Mas Tem que levar em consideração Que vai trabalhar com a questão condenada Saí de lá Agora até indo pra mesa 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 A Arizona Pedi lá Eu peguei uma carga Pra Geórgia Acompanha aí Tá vendo aí Porque eu não quis passar pela 10 De manhã cedo Pra aí entregar a carga E justamente o cara disso Tá um interrupimento Cara, nem o rapaz Que a gente fazia feira no Seasa Ele gritava pro meu tio Trica Trica Por aí não Trica Tá maior interrupimento Deixei casca aqui Parada aqui na Na rua mesmo E vamos lá Ver se consigo Dar a entrada Nos papéis aqui É isso aqui E aquilo ali Rapaz disse pra parar aqui Em algum lugar Eu vou fazer a volta ali E vou parar aqui Vamos lá Mais um É só repagiar hoje Um cara lá desse ó Bota as correntes Bota as correntes aqui embaixo E o strap por cima Eu já nem queria colocar o strap Só queria colocar as correntes Aí coloquei o strap Aí mandei as fotos lá pra firma Aí a firma manda pro cara Que me deu a carga Que é o broker Aí o broker diz Manda tirar o strap Que vai empenar a estrutura Mas se for o cara lá Mas se for o cara lá Se for o cara lá É isso aí Manda quem pode Obedece quem tem juízo Vamos tirar Agora sim Tomei banho Comi Passar ali pra lavar a casca Casca tá muito suja Passar ali no blue beacon Pra dar uma lavadinha em casca Tá merecendo um banho Eu tô limpinho E casca tem que tá limpinho também E vamos embora pra Geoja menino A firma mandou dirigir pela 10 e a 20 Então eu vou passar pelo Texas todo Mas vamos ali no blue beacon Aqui em Eloy 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 Vamos dar uma lavada no casca de bala Meu parceiro tá merecendo um banho Tomara que fique brilhando Pegar uma saída aqui 208 208 Blue beacon também Só tem Dois caboclo na fila É você o terceiro Espero eu né Vamos chegar lá primeiro Agora sim é minha vez Vou abrir bem Faz arranhar A carreta do patrão Olha o bicho ali O bicho ali Olha lá vai Rápido ali Truck wash Blue beacon Vou entrar aqui Olha o bichão In a quarter mile Turn left onto South Sunshine Boulevard Eu dobro se eu quiser Vai tomar de mim nada Ali o estacionamento Dos employers Employer Como é que é employer? Funcionário Picha de coisa Pronto agora é ficar na fila aqui Pra dar um banho no parceiro casca né Tá merecendo um banhozinho Tem que abrir bem senão Pega nessas pedras ali Tem três caboclos na fila Eu sou o quarto caboclo Aí sim motorista Vamos embora Dá um banho no parceiro casca Aí sim menino Aí sim o parceiro casca Brilhando mais que é catarro na parede Olha aí Que grau que deram nas rodas No pneu Tá pretão pretão Brilhando Agora já enchi os tanques Já lavei o bicho Já pulei banho Já abasteci o meu bicho Agora é só acelerar Olha aí galerinha Um pouquinho do deserto aqui Do Rio México pra vocês A noite tá chegando Graças a Deus que essa carga Não tem restrição nenhuma E vamos embora Que a estrada é mágica Bino Quem prova dela Nunca esquece Bino Como é de praxe Como sempre eu faço Balança aberta Tá dizendo aqui ó Que é quatro minutos Alguém passou lá E a balança tava fechada Mas antes Alguém passou há quarenta minutos E disse que tava aberta Então pra não correr o risco O que é que eu sempre eu faço Ai Liguei a luz hein Liguei Eu dou uma olhada no caminhão Ver se tá tudo funcionando Se as luzes estão Estão tudo acesas E também Eu vou lá cumprimentar as correntes né Sempre eu faço isso Balança Eu vou cruzar uma balança Eu vejo que tem o perigo Dela estar aberta Eu venho aqui E vou cumprimentar Todo o secrement Todos os traps E os binders As correntes Olá tudo bem Como é que vai Olá Tudo bem Vê se tá tudo Cantando Por quê? Que esse Seu Gualda Ver um negocinho Desse frouxo É ruim É ruim É ruim É ruim É ruim Não é bom não Tudo filé Bom vamos ficando por aqui Pessoal Pessoal vou ficando por aqui Por favor Quem assistiu até aqui Deixa o like Se inscreve Compartilha Manda para os amigos Com o primo Parente próximo Manda para todo mundo Ajude o gordinho Chegou mais um companheiro ali Vai dormir aqui também Amanhã eu tô de volta Vídeo todo dia Se não for todo dia É quase todo dia Boa noite para todo mundo E até amanhã Fui Manda para todo mundo